Em 45 cidades, todos os eleitores atenderam ao chamado da Justiça Eleitoral e foram ao cartório cadastrar a digital para votar em outubro deste ano. Segundo o levantamento do TSE, o índice de recadastramento fechou 100%. Em 144 cidades do Piauí, a biometria atingiu 99% dos eleitores. No restante, o índice superou os 80%. Em todo o Piauí, de acordo com o TSE, 98,40% dos eleitores se recadastraram e vão votar através da biometria. O prazo para recadastramento terminou no dia 6 de março, mas quem perdeu ainda tem uma última chance até 9 de maio. Basta comparecer ao cartório eleitoral, a central de atendimento ao eleitor ou ao posto de atendimento de sua zona. Até a data, poderão ser feitos novos alistamentos, transferência de domicílio eleitoral e revisão das informações que constam no cadastro eleitoral. Entre os dias 10 de maio e 4 de novembro de 2018, o cadastro eleitoral estará fechado, não sendo possível realizar inclusão de novos eleitores nem alterações nas informações constantes no sistema. Com o título cancelado, o eleitor não poderá emitir uma série de documentos como registro de identidade. Além disso, fica impedido de receber vencimentos do governo, por exemplo, dentre outras proibições. Para regularizar a situação com a justiça eleitoral, o eleitor deve apresentar documento oficial de identificação, RG, CNH, carteira de trabalho ou carteira profissional e comprovante de residência. Os comprovantes de residência devem constar o nome do requerente, de seu cônjuge ou companheiro ou de parente até o segundo grau. Os eleitores que não votaram nem justificaram a ausência nas últimas três eleições tiveram seus títulos cancelados e devem procurar a justiça eleitoral para regularizar as suas situações. E aí E aí E aí E aí